Muito boa noite telespectadores da nossa TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Nossas prendas, nossos peões, estamos iniciando mais um programa A Voz da Tradição, que nós temos como apoiadores, como nossos patrocinadores, o artesanato Morungava, móveis e acessórios rústicos, assim como a Tecnição. A Tecnição é solução em meio ambiente. Sejam bem-vindos ao programa A Voz da Tradição. Tu que estás aí do outro lado da nossa tela, da nossa TV Tradição, estamos em plena Copa do Mundo, aqui no Brasil, estamos felizes, porque temos a esperança de sermos hexacampeão. E como eu digo sempre, é muito bom estar falando para os telespectadores da TV Tradição. E hoje eu tenho o privilégio de ter para os senhores com a Voz da Tradição, Caroline Castanha de Ávila de Lemos. É isso? A Prenda do Estado do Rio Grande do Sul, que vai conversar conosco no programa de hoje. Boa noite, Caroline. Boa noite, Ilumir. Boa noite a todos os telespectadores da TV Tradição. É uma grande honra, um grande orgulho estar aqui participando da Voz da Tradição. Muito obrigado, Caroline. Os nossos telespectadores agradecem. Nossas prendas e peões estão lá, na nossa web TV, conectados conosco. Caroline, como é que começou essa prenda do Estado do Rio Grande do Sul? Qual era a tua entidade? O que te atraiu no tradicionalismo? Como é que começou tudo isso? Bom, eu posso dizer que a Prenda Carol começou desde os pais, porque os meus pais se conheceram dentro do movimento tradicionalista, através da invernada do CTG Farroupilha, da FURG, da Universidade de Rio Grande. E a partir daí que começa a minha história. Eles se afastaram do movimento durante bastante tempo, mas quando eu tinha 11 anos, recebemos o convite para dançar na invernada, eu e os meus irmãos, e fomos para dentro do movimento. Inicialmente no CTG Os Teatinos, que foi onde eu concorri a primeira vez também, depois de um mês apenas de invernada, de tradicionalismo, eu fui convidada para participar da ciranda. Tive esse privilégio, me preparei, e a partir daí eu sempre vim participando da ciranda, defendendo a nossa cultura em todo o Estado, levando o nome da minha cidade e da minha região para todos os cantos. E tu chegou a correr como prenda mirim ou juvenil? Não, eu comecei direto como prenda juvenil, porque como eu faço aniversário antes da ciranda, a minha idade eu já entrei direto para prenda juvenil. Que maravilha! E tu sempre, tu iniciou a tua trajetória tradicionalista em Rio Grande? Sim, iniciei em Rio Grande, e sempre defendendo essa cidade, sempre levando o nome da minha cidade histórica. Que maravilha! E o CTG de origem, qual é a mesma que tu falou? Eu comecei no CTG Os Teatinos, e hoje eu levo o CTG General Antônio de Sousa Neto. General Antônio de Sousa Neto na cidade de Rio Grande. Você acha que a ciranda de 2015 vai ser em Rio Grande? Certo, a 45ª ciranda vai ser em Rio Grande, com certeza uma grande festa. Caroline, Caroline Lemos, é a primeira vez que Rio Grande recebe uma prenda de faixa no seu município? A primeira prenda do Rio Grande do Sul é a primeira vez que a cidade de Rio Grande vai receber. Já tivemos outras prendas estaduais, mas como primeira prenda do Rio Grande do Sul é a primeira vez, é a primeira vez que vai ir a ciranda para a cidade de Rio Grande, já vai ir essa grande festa que são os 45 anos da ciranda, os 45 anos do concurso. Dentro da 6ª região, na cidade de Rio Grande, tivemos uma terceira prenda do estado, agora em 1999 e 2000. Rio Grande já teve uma prenda estadual, então, terceira prenda. Isso, teve uma terceira prenda. E fazem 39 anos que a 6ª região não tem prendas estaduais. 39 anos? Tu quebrou esse tabu. Exatamente, 39 anos. Uma luta, sempre, a nossa região sempre participou, geralmente com todas as prendas, foi uma luta. Nós sempre buscamos isso. Eu, particularmente, não cheguei a ver prendas estaduais da 6ª região. E, para mim, é muita emoção, além de ser prenda, poder trazer essa felicidade para o meu município, para a minha 6ª região, que há muito tempo batalha. E que, recentemente, tivemos o Gurifar Roupilha, que foi o Felipe Lousada, no ano de 2010, 2011. Ele foi Gurifar Roupilha. E, para mim, é uma felicidade muito grande poder representar a minha cidade, levar o nome da minha região para todo o estado. E, lembrando também que eu sou a única prenda litorânea dessa gestão. Para mim, é uma felicidade ser, levar a minha região a todos. As outras prendas, nenhuma é da região litorânea? Não, tem prendas da campanha, das missões. Da região metropolitana, temos duas. Mas, do litoral, eu sou a única. Que maravilha! Como é? Tu estás estudando? Já estás cursando faculdade? Sim, eu sou formada no curso técnico de geoprocessamento, pelo IFRS. Geoprocessamento? Sim. Geoprocessamento, na verdade, a gente trabalha a parte de imagens de satélite, levantamento topográfico, fazemos mapas, cartas. Em geral, é essa parte bem de localização, de geolocalização. E, hoje, eu sou aluna do curso de jornalismo, na Universidade Federal de Pelotas. Por que todas essas prendas querem tirar jornalismo? Explica isso para mim. A Janine foi prenda do Estado, tirou jornalismo. Agora, a Caroline Lemos tira jornalismo. O que leva a tirar jornalismo? Explica isso para nós, para os nossos telespectadores. Eu acredito que, a partir do momento que nós temos a coragem de nos colocar em frente ao público, para realizar uma prova, como nós fazemos, seja dançar, seja falar, A partir dali, nós criamos a coragem de estar na frente do público e a vontade de levar isso para frente. E eu já escutei prendas falarem isso para mim e eu também me encaixo na frase que diz que nós crescemos com o público. E isso realmente é uma verdade, porque uma prenda é feita de vários fatores, ela é uma pessoa completa. e sortear um tema e ir à frente e falar, quando nós temos público, isso nos enche de orgulho e faz com que cada prenda que esteja lá na frente sinta vontade de fazer um trabalho melhor, de falar melhor para aquelas pessoas e passar a nossa mensagem. E eu acredito também que o jornalista, ele tem essa vontade de levar, de dar voz para quem não tem. E dentro do movimento nós aprendemos isso. O próprio MTG Vai Escola, que é um projeto que nós realizamos, é uma prova disso, que nós levamos a nossa tradição para dentro das escolas, para que os alunos, que muitas vezes não têm acesso à tradição, que eles reconheçam. Então, assim como o jornalista, o tradicionalista tem essa vontade de dar a voz aos que não têm. E isso também é um ponto muito forte de todos os jornalistas, que eu acredito também seja mais um motivo para tantas prendas se direcionarem para esse ramo. Realmente, a ciranda de prendas faz com que vocês executem uma função de jornalista, praticamente, no sentido de apresentação, no sentido de desenvoltura, no sentido de boa dicção e etc. Talvez seja isso que leve vocês a ter essa... Tu foi prenda do teu CTG, adulta, foi prenda regional e agora estadual. O que te levou, o que te acrescentou na tua vida particular, a prenda regional, lá, lá na tua sexta região? O que isso te agregou à tua vida particular? Eu acredito que desde o momento que eu peguei a minha primeira faixa, o tradicionalismo começou a influenciar a minha vida pessoal. Porque antes de entrar para o movimento, eu era uma menina bem fechada e muito envergonhada. Muito, muito inibida, muito inibida. Eu não gostava de falar no telefone com as pessoas, eu era muito envergonhada. Não conseguia falar em público naturalmente, pensar nas palavras, eu gaguejava muito. Ainda gagueja um pouquinho, mas é mais... Dá para esconder um pouco. Mas eu tinha muito isso, muito envergonhada, muito quieta. Eu não... Eu até não era muito feminina, assim. Eu era bem fechada mesmo. E desde que eu comecei a participar do movimento, eu comecei a me abrir e a florar realmente a menina, né? A mulher, a Carol, começou a nascer junto com o movimento na minha vida. Porque eu comecei a criar essa desenvoltura, a ter essa vontade de correr atrás, de querer fazer, ter vontade de estudar, de buscar os meus objetivos. Porque até então eu não tinha isso, de ter um sonho e de correr atrás desse sonho. O meu único sonho, antes de fazer parte do movimento, era cantar. Eu queria cantar e eu queria porque queria cantar. Era só isso que eu queria fazer na minha vida. Você participava dos rodeios, cantando? Ainda não. Ainda não. Eu brincava em casa, eu pegava os baldes de casa e ficava batendo e cantando e brincando dentro de casa. E eu dizia que eu queria ser canteira. Canteira. Que tal? Na ciranda eu não acompanhei a tua prova, eu só estava na divulgação dos resultados. Tu cantou na tua prova? Cantei, cantei. Uma música do Pirisca Greco, que se chama O Jeito é Cantar. Foi uma música que pra mim ela me marcou muito, porque no refrão ela diz, né? Quando a voz foge a garganta, não há como segurar. E realmente é uma frase que me representa, porque quando eu sinto a vontade de cantar, quando eu canto, não tem como segurar. A gente não consegue, porque o palco, o público, a emoção é muito grande quando se está na frente das pessoas defendendo uma coisa que tu gosta e mostrando a tua arte. Porque pra quem canta, pra quem declama, qualquer pessoa que trabalha com alguma arte, pra nós é essencial o público e essa questão de poder defender a nossa arte e levar os nossos ideais e o que a gente acredita pra dentro do palco. Pra nós é sensacional. E até talvez estive conversando com o tio Beni e contando que uma das primeiras músicas que eu cantei, a primeira música que eu cantei foi da Shana Miller, que eu tenho pra mim como um ídolo, como um símbolo pra mim também dentro do movimento. E a primeira música que eu cantei foi uma música que ela cantava, que era A Solta das Patas. Mas uma música que também me marcou bastante foi Cabo Toco. Cantei Cabo Toco e vinha conversando com o tio Beni, que é uma música forte, que traz uma mensagem muito importante. E eu também sempre tive isso de gostar de cantar as coisas da terra. Cantar milonga, cantar chamamê, cantar coisa que represente o meu chão. Porque lá em Rio Grande não é a cultura campeira como, por exemplo, em Bagé, em Alegrete. Mas nós temos isso de querer cantar o nosso chão. Somos de origem portuguesa, todos açorianos, grande maioria, mas também tem uma miscigenação muito grande. Por ser uma cidade portuária, nós recebemos pessoas de vários lugares, de todos os cantos. Então eu sempre tive essa vontade, assim como o povo da minha cidade, de cantar o meu chão, de trazer a minha terra. Então eu sempre fui decantar músicas mais fortes, mais puxado pro campeiro, decantar o cavalo que a gente anda, de cantar o chimarrão que eu tomo no galpão de estância. Sempre tive essa vontade, essa coisa de puxar bastante pro meu chão. Essa coisa bem nativista que a gente chama, né? Ter essa vontade. Ter essa vontade. Todo bom cantor, todo bom declamador, ele tem que fazer, a alma tem que falar mais forte. E a gente sente que tu adquiriu esse título de prenda do Estado, cantando, imaginamos o que tu cante. Mas quando é que te deu esse estalo? Tu disse que era inibida, tu era quieta, de repente, mas você prenda do meu CTG, você prenda da região, e agora prenda do Estado. Quando é que te deu? O que te deu nesse tique? Pá, agora eu quero ser isso. Como é que foi? Bom, na verdade, assim, realmente eu não tinha ainda parado pra analisar isso, mas eu acredito que o momento que eu estalei, porque eu queria, foi já na minha primeira ciranda dentro da entidade. porque nós éramos duas meninas a concorrer, e eu tinha recém um mês de movimento, e quando me convidaram pra participar da estrada, a primeira coisa que eu pensei, tá, sou bonita, vou me arrumar, botar um bondo vestido, e a faixa é minha. Sou a prenda mais linda. E era o que eu pensava até então. Quando eu descobri que tinha que estudar, que tinha que correr atrás, eu vi que eu podia. aí que eu aprendi o que tinha que fazer, que eu fui me dar conta do valor que tem em ser prenda. Tu disse que no teu CTG tinha duas ou na região? Na entidade. No CTG tinha duas. E na região, quantas tinham? No meu primeiro concurso regional, nós éramos seis. Eu te fiz essa pergunta, porque se tu colocasse agora, é muito importante. O nosso telespectador não tem ideia do que é uma ciranda de prendas. Além da beleza, da desenvoltura, tem que uma prova... quantos livros são aproximadamente que vocês têm que pesquisar e estudar? Olha, eu não sei qual foi a última contagem da bibliografia do MTG correto, mas na minha casa eu tenho mais de 50 livros só sobre história, geografia e tradição do movimento. Entre os livros que estavam na bibliografia, os que já saíram e os que ainda continuam. Os senhores ouviram e assistiram isso? Mais de 50 livros para chegar ao título de uma prenda estadual. Claro que não é só a beleza, mas tem que conhecer a tradição gaúcha. Estou falando isso porque nós estamos em plena Copa do Mundo e o turista vem aqui e não tem ideia do que é, além dessa beleza de prenda, sua desenvoltura, como conhece a nossa tradição. Está preparada para qualquer pergunta de qualquer cidadão, gaúcho, brasileiro ou estrangeiro. assim são as nossas prendas. Tu foi para a Ciranda, é claro, tu vai para ganhar. Mas tu tinha, ah, a fulana é concorrente forte, tal região tem uma concorrente muito forte. Como é que foi teu espírito para a Ciranda estadual? Como é que foi? Na verdade, o meu espírito, eu estava muito, muito, muito dividida entre querer um título estadual e não querer um título estadual. Por que não querer? porque eu estou bem na metade do meu curso na faculdade, eu comecei o estágio e eu vinha de uma batalha muito grande porque eu participei de duas cirandas estaduais como prenda juvenil e nas duas eu consegui ficar em quinto lugar. Tu participou em duas cirandas estaduais e ficaste em quinto lugar categoria juvenil. Categoria juvenil, mesma categoria, mesma colocação. E é interessante te contar também que eu comecei a minha primeira ciranda estadual foi em Santa Maria também no Clube Dores. No Clube Dores, lá onde tu ganhaste. Sim, então, foram momentos muito marcantes na trajetória e eu vinha bem dividida nessa questão. Eu sonhava, mas ao mesmo tempo o meu sonho estava cansado de tanto batalhar e nunca consegui. e aí eu ficava naquela questão. Será que seria expectativa? Será que eu vou perder de novo? Talvez. Eu dizia isso, às vezes eu conversando com os meus pais, eles, não, Carol, vamos porque tu tem condições. E eu olhei, um dia eu olhei para minha mãe e disse, mãe, fazem sete anos que eu estou no movimento, que eu estou concorrendo, se até agora eu não ganhei, porque tu acha? Eu às vezes eu até pensava que talvez existisse alguma coisa com a minha região. Não sei porquê, mas às vezes... Marcação. Às vezes passava na minha cabeça que pudesse existir alguma marcação, alguma coisa em relação à minha região. E aí eu ficava nessa questão de querer e não querer. E até eu estive brincando numa palestra que eu fiz no 35, que em vários momentos da minha vida, por ser cristã e acreditar em Deus, em vários momentos da minha vida eu pedia, rezava. Nas minhas primeiras cirandas eu fiz promessa, eu pedia, eu disse que eu queria porque eu queria. Quando eu comecei a mudar o meu rumo, eu rezava assim, eu disse, pai, que seja feita a tua vontade e que de preferência ela coincida com a minha. Foi assim para a faculdade. Dá uma força aí. Era, foi bem assim. Foi assim para a faculdade, deu certo. Foi assim para a carteira de motorista, deu certo. Quando chegou na ciranda a minha dúvida era tão grande que na hora da prova escrita eu parei e disse assim, senhor, que seja feita a tua vontade. E que seja feita a tua vontade mesmo porque eu não sei o que é que eu quero. Olha, eu estou com muita dúvida, senhor, decide por mim, decida por mim, por favor, senhor. Exatamente, foi bem assim. E quando na verdade às vezes a gente chega até um pouco desmotivada talvez, mas quando começa a ciranda eu me senti tão envolvida por toda aquela magia porque realmente é como se fosse um fim de semana de princesa, de rainha. Para a gente se sentir muito feliz, é um sentimento que não tem explicação. Contagiante, né? E essa tua chegada lá desmotivada, ô Caroline, é normal, tu havia ficado em quinto lugar por duas cirandas em categoria juvenil, aquela categoria que não está definida ainda o que eu quero realmente para a vida e não quero. Não sei como tu não desistiu. É que a raiz tradicionalista talvez fosse muito forte dentro da tua família. Sim. E nós temos muito... A minha família, pelos meus pais terem se conhecido dentro do movimento e tudo, eles sempre gostaram de criar os filhos ali. A partir do momento que nós recebemos o convite que nós voltamos, eles sempre gostaram de criar os filhos ali dentro, porque é um ambiente em que a gente sabe com quem os nossos filhos andam, com quem não andam, quem é companhia, quem não é. É um lugar em que os nossos pais podem estar junto. Uma vez eu fui numa palestra que a palestrante disse assim, me contem quem é o avô e a avó que vai para uma festa de rock junto com os filhos? Tem. E dentro do tradicionalismo, o que acontece? Vai dançar uma menina, vai o pai, vai o avô, vai o tio. Cheguei a comentar isso na minha prova oral, na ciranda, falando da questão do hino tradicionalista e de viver em harmonia com as gerações. Comentei isso, que a própria ciranda era um exemplo, porque a prenda que chega numa ciranda ela vai com o seu pai, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, papagaio, amigo. Fora os assistentes. Sim. Os admiradores. Os admiradores, os amigos de todo o estado, as pessoas que vão ajudar, que vão, que estão ali contigo para te auxiliar, que estão te apoiando, que estão torcendo por ti. Eu tenho amigas que depois da ciranda chegaram a ir morar na minha casa por um tempo para fazer faculdade. Mas que interesseiras! Tenho uma amiga, a Roberta de Bagé, que depois da 42ª ciranda em Passo Fundo, que nós estudamos juntas e concorremos juntas. Concorreu contigo? Aonde? Na ciranda? Sim, na ciranda em Passo Fundo, na 42ª, as duas, para a categoria juvenil. Ela ficou em 4º lugar e eu fiquei em 5º. E no ano seguinte ela foi fazer faculdade de Direito na FURG e foi morar na minha casa. Passou 3 meses morando lá na minha casa e a gente nessa função. E hoje eu tenho a felicidade de dizer que eu realmente sou uma prenda do estado, não pelo título apenas, mas porque eu tenho amigos espalhados pelos 4 cantos do nosso estado. Até brinco que para vir para Porto Alegre essa semana tinha mais de 4 lugares para dormir, para ficar, tinha gente de todo canto me puxando e dizendo não, vem para cá. E eu ainda disse assim, gente, dessa vez eu vou ter que ficar na casa da patroa Márcia do 35, porque ela me ajudou muito para essa conquista e eu ainda não consegui dar um abraço nela e agradecer por tudo que ela fez. E a patroa Márcia merece? Merece, com certeza, porque ela está fazendo um trabalho lindíssimo junto com o 35 CTG, dando continuidade ao trabalho que ela já vinha realizando como prenda e como diretora cultural e agora à frente dessa entidade que é a nossa pioneira, que é o princípio do nosso movimento. Então, eu tinha que dar esse parabéns pela ajuda que ela me deu, pelo trabalho que ela realiza dentro da primeira região e dentro do nosso estado, porque ela é sim um exemplo de mulher, ela é um exemplo para todas as mulheres do nosso movimento. Chegasse a te espelhar nela para ser prenda do estado? Com certeza. Eu acredito que as prendas, cada prenda, se espelha em alguém. E eu tive a oportunidade de me espelhar em várias prendas estaduais, em várias mulheres que não foram prendas, mas que desenvolveram trabalhos dentro do movimento. Eu tive a oportunidade de olhar várias mulheres de vários cantos do nosso estado. A única região, acho que eu não conheço, ou que eu ainda não fui, dos cantos do nosso estado é a região das missões. Não foi as missões ainda? Tu vai te apaixonar, é lindo. O lado oeste do nosso estado eu ainda não consegui conhecer. Tenho muito, muito forte a minha vontade de conhecer as missões. Agora, passando de Bento da Chão, tu vai bem pertinho, tu vai a Cruz Alta, é perto, não é nas missões, mas é perto. Ah, mas se aparecer a oportunidade, com certeza eu vou conhecer, porque eu sempre brinquei com a minha mãe, que eu tenho esse sonho, inclusive dando entrevista em Rio Grande, eu disse, esse ano, vamos ver se eu realizo o meu sonho de conhecer as missões, porque eu tenho um desejo muito forte, porque eu acho muito lindo toda a tradição que vem de lá, as pessoas, o amor que eles têm lá por essa questão das missões, é muito forte, eu fico impressionada, eu tenho muita vontade de conhecer, e quem sabe conhecer as 30 regiões do nosso estado. Vou fazer um convite agora, o pessoal das missões é a décima... É a terceira. É a terceira região, não é a décima terceira, é a terceira região. Eu não decorei bem ainda as regiões, de vez em quando eu pergunto qual é a minha, porque a gente viaja o estado inteiro. Atenção pessoal da terceira região, a prenda do estado, a Caroline Lemos, quer conhecer as missões, então qual a entidade que não gostaria de trazer ao seu CTG a prenda do estado e mostrar as missões a ela? Faça uma grande reportagem, leve a prenda do estado a conhecer as missões e conhecer, por que não coordenador da terceira região? Leve a prenda para conhecer toda a sua região, aproveite essa cultura ambulante que está aqui, ao meu lado, para os nossos telespectadores da TV Tradição, e leve ela às missões. É um convite que nós, do programa Voz da Tradição, fizemos ao senhor e à senhora que está lá na terceira região nas missões. É lindíssimo, Caroline, é lindíssimo. Caroline, na tua casa, é tu, papai, mamãe, mais irmãos, irmãs? É, eu, os meus pais e o meu irmão, a minha irmã mais velha já saiu, já está morando sozinha, ela mora em Rio Grande, mas moramos nós, e um monte de bicho, um monte de bicho que tem lá, é cachorro, é gato, é passarinho para pagar, e tem de tudo lá em casa. Que maravilha, esses bichos também participam, não basta de frente de quando tem uma bomba participam, participam, não sempre junto com a gente, quando a gente sai, eles ficam tristinhos, mas quando a gente volta é uma festa, e por incrível que pareça, quando eu cheguei em casa, depois de toda a função da ciranda, parece que as minhas cadelinhas sentiram que tinha algo diferente, com a alegria, sentiram a nossa alegria, a alegria de todo mundo, os gatos, todo mundo sentiu, a gente viu que eles estavam felizes junto com a gente, que foi uma festa total, total lá em casa, todo mundo comemorando, todo mundo brincando. Carol, Caroline, Carol é o termo que as meninas, na volta dela, assim o chamam. Caroline, eu não tive oportunidade de conhecer pessoalmente, a gente anda no estado todo, mas fica difícil da gente conhecer todo mundo, e quando anunciamos o teu nome lá em Santa Maria, aí olhamos, que prenda linda, nem chego perto, porque no dia do resultado, são muitas as pessoas, e os compromissos de vocês de foto oficial, enfim, então eu nem passo por perto, vou ter oportunidade de cumprimentar a prenda depois, já tentei fazer isso e desisti, deixo para as pessoas que têm talvez menos oportunidade disso, e eu honestamente não te conhecia, pessoalmente, mas o que eu notei, do resultado da ciranda para cá, eu tentei falar contigo diversas vezes para te trazer para essa entrevista, dando de brinde aos nossos espectadores da TV Tradição, do programa Voz da Tradição, e tu me colocou diversas dificuldades que eu comecei a imaginar a Carol agora, a Caroline agora, como prenda do Estado, eu acho que, tu trabalhas também, Carol? Trabalho, eu faço estágio na reitoria do IFSUL, em Pelotas, no caso, a reitoria do IFSUL, e aí é bem corrido. E tu me colocasse, eu trabalho, eu tenho compromisso, eu tenho estudo, e como é que tu consegue conciliar tudo isso, Caroline? Porque, se eu não aproveitasse a tua vinda a Porto Alegre no dia de hoje, depois eu vou falar das homenagens que eu já sei que tu já recebeu, do governo do Estado, do Rio Grande do Sul, depois nós vamos falar sobre isso, mas a tua vinda a Porto Alegre, se tu não conseguisse te pegar na amizade, na tua coragem, na tua lealdade ao tradicionalismo, eu não ia conseguir fazer entrevista contigo tão cedo, e os nossos espectadores não poderiam ficar sem essa conversa com a primeira prenda do Estado, Caroline. Como é que tu está conseguindo fazer, tu explica para os nossos espectadores, não tem noção, do que é a vida de uma prenda estadual. É maravilhosa, ela está sempre sorridente, pode ver que ela ficou mais sorridente depois que portou essa faixa, esse título, mas não é fácil, né Caroline? Não, não é fácil, eu já tinha sido prenda da entidade, prenda da região várias vezes, mas ser prenda do Estado agora é uma novidade muito grande na minha vida. É uma autoridade muito grande. Realmente, e até eu brinco às vezes que essa coisa de ter conquistado o título máximo da ciranda até me assusta um pouco, porque é tudo novidade, é tudo muito diferente, eu brinco que eu demorei mais de 15 dias para conseguir responder todas as mensagens que eu recebi, e eu fiz questão... Tem ideia de quantas? Ah, eu acho que passaram de 300, 400 mensagens, era muita coisa, mas eu fiz questão de ler e responder... Ainda bem que eu não escrevi para ti. Aí várias pessoas me disseram assim, ah, pena que tudo demorou 15 dias, eu disse, gente, vocês não fazem ideia de como é, mas fiz questão de ler, de responder cada pessoa que me mandou, quem postou no meu Facebook, no meu mural, eu não consegui responder, mas eu li, eu curti o de todo mundo, para as pessoas saberem que eu li, que eu me importo com isso, porque eu não cheguei até aqui sozinha. Mas tem que ter tempo também, não é, Carol? Tem. Caroline. Tem, tem que ter muito tempo. Eu senti os primeiros efeitos da ciranda em menos de 24 horas. Agora, passado o concurso que eu fui contabilizar, o meu Facebook já passou de 1.500 pessoas em função da ciranda. Tornaste-te mais conhecida ainda? Mais conhecida ainda. A cada, a cada dia que eu entro tem 5, 10 pedidos de amizade, de atualização. Cada vez que eu vou num evento, já é, bombardeia de novo um pouco o meu Facebook. Mas me deixa muito feliz, porque é uma novidade que me exige tempo, mas que ao mesmo tempo me dá uma felicidade muito grande. Poder realizar o meu sonho, poder fazer tudo isso e saber que eu carrego junto comigo, não só o meu sonho, mas o sonho de tantas prendas que participam da ciranda. Está sendo corrido, eu estou tendo que conversar com os professores para acertar a matéria, para conseguir fazer prova em outros dias. tenho que acertar no estágio para conseguir recuperar o horário depois. Mas é muito gratificante, é muito gratificante mesmo com tudo isso de novo que vai acontecendo. Inclusive o presidente do seu Manoelito já me disse que na semana farroupilha eu vou ter que sair para viajar pelo estado com ele. Vai ter que estar aqui com certeza dia 7 de setembro. Eu já vou falar ao vivo para que não haja outra interferência na agenda da Caroline Lemos. 7 de setembro é a nossa abertura oficial dos festeiros de farroupilha em Porto Alegre. Recebemos a chama Pira da Pátria, chama Crioula que vem lá de Cruz Alta e a tua estada aqui Caroline será de profunda importância para nós porto-alegrenses. Imagina para o mundo todo porque a TV Tradição é a nossa alegria de poder falar ao mundo inteiro. Então tu já sabes. É verdade. Estarei aqui, os dias são certos que eu estarei aqui no dia 7 e no dia 20 para o desfile. No dia 20 o desfile na Avenida tu vai ver. Caroline, assim, eu sei que é muito corrido, eu sei que é muito turbulento, eu sei que é muito... Mas tem as glórias, né, Caroline? E agora a Caroline, antes de não responder, vai responder para a Tecnisan, solução e meio ambiente que é patrocinador do nosso programa e móveis e acessórios Morungava. Nós estamos aqui hoje num novo cenário de uma mesa maravilhosa para tomar um aperitivo, para bater um papo e eu aproveitei este móvel do artesanato Morungava com esses bancos maravilhosos para poder entrevistar essa bela prenda. Não estamos tomando um aperitivo ou um refrigerante, estamos tendo uma conversa maravilhosa no programa Voz da Tradição de hoje. Caroline, me diz uma coisa, o que que tu tem de projeto para a prenda do Estado, Caroline Lemos? Bom, agora, já se passou quase 30 dias, eu estou começando a criar e a pensar em projetos. porque até a ciranda nunca passou pela minha cabeça que eu ia trazer o título de primeira prenda. Ah não? Só quando eu dei o resultado? E ainda assim, depois do resultado, ainda demorei mais alguns dias para conseguir associar. Até hoje, ainda me pio, te coloco a faixa e paro na frente do espelho e fico repetindo para mim que eu sou a primeira prenda, porque está demorando a cair a ficha. Deixa eu contar para os telespectadores aqui, eu tive o privilégio de ser o mestre de cerimônia na ciranda de prendas lá em Santa Maria. E as prendas, algumas das prendas escreveram frases para nós, mestre de cerimônia, era eu e Ana Cláudia Feltrin e nós combinamos. E como a Caroline escreveu uma frase muito bonita que falava de pensamento, de emoção, além da mente, exatamente. E tinha vírgulas, eu comecei a falar as frases entre vírgulas. Não podia ler toda a frase, que logicamente ela ia ver o que era ela. eu falava duas palavras entre vírgulas e ficava escutando o grito, o barulho, nada. Porque nem assim tu acreditavas, né? Aí só quando nós falamos toda a frase em si e divulgamos o nome que ela festejou. Então, esse acreditar, tu sentiu na hora que ela estava muito disputada, não é, Caroline? Senti, senti porque, principalmente, eu sempre acreditei que sempre alguém pode ser melhor do que a gente. Eu sempre acreditei que o próximo pode ser melhor do que eu. Eu não sou pior do que ninguém, mas o meu próximo sempre pode ser melhor do que eu. Então, eu sempre acreditei nisso, de que eu estava indo, eu acreditava no meu trabalho, eu sabia que eu ia fazer o meu trabalho da forma como ele tinha que ser feito, através da minha preparação, mas eu sempre tive o pé no chão e a humildade de saber que outras prendas também estavam lá, também estavam sonhando, também tinham se preparado. Então, que qualquer outra prenda poderia ter conquistado esse título, que não eu. Então, por ter isso, de ter o pé no chão, acho que foi uma coisa que me fez ficar mais emocionada ainda de ter recebido esse título. Ou seja, não estou acreditando, fale de novo. Exatamente. Eu ainda olhava para minha mãe, eu apontava para minha mãe e disse assim, mãe, sou eu. Mãe, eu acho que erraram a planilha, eu dizia para ela, mãe, deve ter alguma coisa errada, não pode. O mestre de cerimônia errou, ele está falando outra prenda. Pior é que eu pensava assim na hora. E aí, eu parei assim, na verdade, na verdade, do baile, eu só lembro até o momento que divulgaram, que falaram Rio Grande. Dali para... Agora é a prenda do Estado, não lembra de mais nada. Eu não lembrava que vocês tinham dito o meu nome, que tinham dito a minha frase, eu não escutei a minha frase, eu não lembrei de mais nada, nada, nada. Deixa eu te dar uma dica, se tu acessares www.tvtradical.com.br e tu assiste tudo, eu assisto do ano passado, lá em Santa Maria, lá em Livramento, quando divulgamos o resultado, então tu vai ter isso para o resto da tua vida, falando o teu nome. Isso é verdade, eu acho que eu já assisti umas 10, 15 vezes cada vídeo, porque eu fico sempre na emoção, e é uma coisa que também me deixa muito feliz, é que esse ano, tudo correu bem, a minha artística fluiu, a minha amostra fluiu, tudo aconteceu de forma que esse fosse o resultado, e eu me sinto muito feliz de ter a vontade de assistir várias vezes a minha prova, que geralmente as pessoas têm uma autocrítica muito grande, e eu me critico muito, e geralmente eu não gosto de assistir, por exemplo, um vídeo meu cantando, eu não gosto de assistir, porque eu sempre acho algum defeito. Qual é teu signo? Touro. Nossa. Eu sou taurina. E aí, isso me deixa muito feliz, de olhar o meu vídeo, e mesmo achando alguns defeitos, porque eu sempre acho algum defeito no que eu fiz, eu me sinto feliz de ver aquilo, de ver que fluiu, que mesmo com todos os empecilhos que eu tive durante o ano, para estar na ciranda, porque eu estive a ponto de não participar da ciranda também, foi um momento bem turbulento, mas que mesmo com tudo isso, eu fui lá e eu consegui fluir na minha prova. turbulento, particular, família ou regional? Ambos, mas mais dentro da região, tive algum problema, na verdade era uma questão mais particular também, juntou as duas coisas e aí deu um... Mas no final... Aí tu foi lá e deu um derreiro neles, mostrou que tu ia ser a prenda. E no final eu disse, então tá, já que agora eu vou, então eu vou para fazer bem feito. E até eu estava dizendo que a minha preocupação em estar na ciranda não era a de fazer feio para mim. As pessoas apontarem e dizerem, ai, a Carol fez feio. A minha preocupação era que me apontassem, a prenda da sexta região fez feio ou a prenda do Souza Neto fez feio. Que lá na região nós chamamos sempre o nosso ETG de Souza Neto. Ou seja, para ti a entidade era maior do que a própria Caroline. Sim, porque a minha preocupação quando eu peguei o título de prenda da entidade foi manter essa tradição do meu CTG de ter prendas concorrendo na região. Essa foi a minha preocupação quando eu liguei para a minha patroa e eu disse assim para ela, tia Neuza, tem prenda para concorrer? E ela disse, não. E eu disse, então tia, posso pegar o título de prenda do CTG? E ela disse que pode. E aí eu peguei e eu pensava nisso, eu pensava em ir à região dar esse presente para a minha patronagem de ter mais um ano um titulado regional porque o meu CTG é minúsculo. É um ovinho no momento. Nós recém conseguimos o terreno para ser o CTG. Te interrompendo, nós estamos com o microfone só te interrompendo. A Elisângela Mello Reguelinho era do Mestre de Guapos da Sojipa. A Sojipa, o mundo conhece. O Mestre de Guapos, nós não conhecíamos da primeira região. E ela chegou lá e mostrou quem era o Mestre de Guapos. Assim tu fez com o teu CTG. Verdade, verdade. E o meu CTG, ele não tem nem sede. Recém agora nós conseguimos um terreno para a sede do meu CTG. Poxa, eu fiquei com pena do CTG da Caroline. Como é que é o nome do CTG mesmo? CTG é General Antônio de Sousa Neto. Não tem sede, mas tem a prenda do Estado do Rio Grande do Sul. Quantos CTGs dentro do Brasil e fora do Brasil gostariam de ter a prenda do Estado do Rio Grande do Sul? com a tua cultura, com o teu conhecimento. Imagina isso. Isso é verdade. Eu fico... É muita emoção pensar nisso, na verdade. Pensar que nessa ciranda foram 18 prendas adultas, mas pensar em todas as outras cirandas, todas as prendas que tiveram. aquelas que tu perdeu. Aquelas que não foram. Perdeu não, deixou de ganhar. Sim, deixou de ganhar. Então é muito gratificante isso de saber que eu estou, mas ao mesmo tempo eu penso muito nas que não são, porque eu passei pela frustração de não levar o título. A primeira vez foi experiência. A primeira vez eu saí, eu olhei pra minha mãe, mãe eu quero, mãe eu vou voltar e vamos, vamos, vamos porque eu quero. Na segunda vez, quando eu voltei eu disse assim, bah, este ano eu quero ir bem na prova escrita e quem sabe trazer uma faixa de prendas juvenil. Não foi. Mas, muita frustração com não conseguir? Não, não, na verdade, inclusive no baile foi muito interessante que após o resultado várias pessoas chegaram em mim, ai que pena Carol, pô, tu tinha tudo pra ser prenda e tal. Inclusive um amigo meu chorava, chorava, chorava e me olhava e dizia assim, por que tu tinha que ser prenda? E eu olhava pras pessoas e disse assim, mas gente, vocês deixem de ser chatos, eu tenho mais 10 anos pra concorrer. E eu tava tão tranquila depois daquela ciranda em passo fundo que nem eu entendo da onde surgiu tudo isso. E ai lá eu disse pra minha mãe, eu disse assim, eu vou voltar um dia como prenda adulta. Mas um dia. Eu sei da onde surgiu tudo isso, de acordo com aquela tua frase, eu tenho guardada, não pense que eu me desfaço, de acordo com aquela tua frase, foi daquela frase que surgiu essa vontade. Exatamente. E aquela frase foi bem interessante porque um dia eu tava mexendo assim no Facebook e eu olhei aquela frase e eu parei assim, nossa, mas que pensamento bonito, que coisa bonita de se dizer e de se levar pra frente. E guardei. E quase seis meses depois eu fui montar o meu relatório. Montando o relatório eu parei, uai, que frase eu vou botar. E eu, pá, mas vai ser aquela. Vai ser aquela. E eu botei e me esqueci que eu tinha colocado aquela frase depois de muito tempo. Por isso que tu não lembrava quando nós falávamos. Por isso que vocês falavam, falavam e eu pensando aqui, nossa, mas da onde isso, da onde veio? Eu tento sempre fazer uma enquete nas cilindras de prenda com os coordenadores pra falar da cidade, que nem toda cidade a gente conhece. E cai na minha eu sei falar tudo. Ali a décima segunda, que é a canoa, só a gente sabe. E já que a segunda prenda o coordenador tinha me falado tudo antes. E aí fica mais fácil. E da tua cidade eu só sabia que a nível de Brasil e do mundo é uma das cidades que mais está crescendo pelo seu polo naval e por tudo que está fazendo. Eu não podia falar nisso também, né? E aí eu achei que as frases que vocês faziam eram no sábado, um dia antes do evento que então foi no teu trabalho de apresentação que tu fez. Sim, o relatório da prenda ele vai um mês antes da ciranda. E aí nesse relatório que é feito um mês antes eu coloquei essa frase. E aí eu não lembrava mais de que tinha sido essa frase que eu tinha colocado no meu relatório. E essa questão do meu município também eu queria acreditar mas ao mesmo tempo eu queria me manter firme com o pé no chão pra não fazer feio porque eu pensava assim imagina se eu me levanto se eu grito e não é. Ah, fica feio. Fica feio. Era uma preocupação. Mas era isso que eu estava esperando o teu grito. Infelizmente não saiu porque eu não imaginava não imaginava inclusive nos ensaios pra prova artística o nosso pensamento era fazer bonito e entrar na premiação. E durante a ciranda fazendo levantamento de tudo infelizmente eu não fiquei não consegui saber as minhas notas porque tivemos um pequeno problema ali o nosso coordenador acabou se confundindo em relação às planilhas e realmente é muita planilha pra olhar na hora tem que tem que ter muito sangue frio de conseguir olhar tudo e aí eu estava naquela coisa aquela pressão de não saber o que ia acontecer e a gente achava que talvez segundo ou terceiro ou não entrasse na premiação inclusive quando eu estava dançando Esse era o teu pensamento? Esse era o meu pensamento Durante a ciranda Durante a ciranda toda Uma faixa eu levo agora primeiro eu acho que não E ainda pensava assim ou eu entro em terceiro ou segundo ou eu nem vou entrar e eu vou deixar pra uma próxima tanto que eu conversei com o meu peão durante o baile aí eu disse assim Samuel esse ano não vai dar mas daqui um ano dois eu volto e aí eu vou voltar com tudo eu vou voltar bem dedicada porque claro a gente estava na emoção do momento e hoje eu não estava nem pensando em faculdade esse estágio eu não queria saber de mais nada eu estava pensando em voltar e em concorrer de novo e nossa receber e teve pessoas que o peão farroupilha da minha região dançou comigo e disse Carol eu acho que que tu pode Carol tu foi muito bem eu disse assim ai Alan não vai dar não a gente tem que manter o pé no chão porque não foi tudo isso porque eu estou uns pontos atrás porque eu não gabaritei a escrita até porque tu já tinha duas perdeu dois concursos e tu já estava te preparando psicologicamente sim porque o ser humano ele é assim quando a gente sofre muitas frustrações no caso não muitas mas quando a gente tem isso a gente já se prepara para o pior e foi o que aconteceu comigo eu já estava me preparando no pior e a minha mãe na hora do resultado é até engraçado de ouvir ela falando que ela disse que pensava assim primeiro não vai entrar de novo que pena segundo como vou tirar a minha filha daqui para ninguém ficar dizendo ai que pena coitadinha porque ela disse assim minha filha não é digna de pena assim como nenhuma outra prenda o momento da ciranda é o momento de reconhecimento do teu trabalho é o momento de tu representar bem essa região e esse tem que ser o objetivo de todas as prendas e como que ela ia me consolar quando chegasse em casa era o pensamento da minha mãe era exatamente esse até porque todas as concorrentes são vitoriosas saem das suas regiões são apresentadas ao estado inteiro e tudo mais Carol agora é a faixa é a prenda do estado e os projetos que tu tem para essa prenda estadual conhecer mais o meu estado porque quando nós somos prendas nós estudamos muita coisa sobre muitos lugares e nem sempre a gente conhece esses lugares por exemplo para mim é muito fácil estudar a fundação da cidade de Rio Grande meu município se eu quiser saber onde começou o forte eu vou lá na pedra fundamental agora por exemplo as missões eu não tenho nem noção de como é a arquitetura de verdade da região missioneira eu sei pelo que eu vi nos livros pelo que eu vi na internet que alguém colocou fez uma vez se eu não me engano foi o lenço colorado que fez em 3D o levantamento de como seria um povoado missioneiro e quero ver se eu consigo conhecer os lugares que eu ainda não conheço do nosso estado também conseguir integrar cada vez mais as prendas estaduais com as prendas regionais e as prendas de entidade realizar esse trabalho de juntar porque muitas vezes não porque alguma das prendas estaduais pense que é melhor do que as outras mas as próprias pessoas por verem que nós representamos o estado acabam de certa forma nos colocando num pedestal e que eu faço isso é verdade isso é verdade e que eu faço questão de não ser colocada nesse pedestal porque eu sou uma pessoa simples eu gosto de estar no evento de conversar com as prendas de conversar com as pessoas mais velhas eu tenho paixão 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 por conversar com gente mais velha do que eu porque eu vejo que a gente sempre recebe mais conhecimento te trazem experiências que tu ainda não viveu traz experiência traz conhecimento e são história viva muitas dessas pessoas então eu tive o privilégio no programa anterior um dos meus programas penúltiços entrevistar o senhor Rodí Pedro Borghetti presidente do Instituto Gaúcha de São Folclore pai do Borghettinho ele tem 82 anos eu tive uma hora de aula conversando com ele no programa Voz da Tradição então isso que você está se colocando é muito importante uma menina jovem bonita dizendo eu gosto de conversar com os mais velhos isso deve acontecer 99,9% das vezes que ó no meio tradicionalista está falando uma jovem menina uma prenda linda está dizendo isso que aprende com os mais velhos e porque tem os sábios dizem que a maior faculdade que existe é ao pé de uma pessoa mais experiente conversando com ela então isso demonstra a tua inteligência a tua sabedoria e o que que isso vai agregar falou conversar com a pessoa mais velha a pessoa adora o que que vai agregar na vida da Caroline esse prendado estadual Caroline você já está em fase final dos seus estudos está trabalhando o que que tu espera que isso acrescente na tua vida profissional a vida da pessoa Caroline Lemos eu acredito que em tudo porque eu sou aluna do curso de jornalismo então o curso na faculdade de jornalismo na vida de jornalista é necessário conhecer pessoas conhecer várias pessoas e isso o movimento já me proporciona desde o início fazer amizades conhecer as pessoas saber das pessoas mais velhas ter essa vontade de dar a voz ao próximo eu acredito que o tradicionalismo ele nos agrega muito nesse valor esse título de prenda estadual agora vai agregar muito mais do que o movimento todo já agregou até aqui só vai aumentar todo o conhecimento que eu já adquiri até aqui não só em relação aos estudos que é claro que nós estudamos muito para chegar até aqui mas em todos os fatores principalmente nesse fator de conhecer de saber de onde eu venho porque eu acredito que uma pessoa ela só vai saber para onde ela vai quando ela conhece e quando ela respeita de onde ela vem então não adianta eu querer morar na Europa se eu não souber explicar para o europeu o que é um gaúcho o que é o meu estado se eu não souber contar para os europeus a minha história porque lá na Inglaterra eles sabem contar a história da rainha sem dúvida e aqui a gente tem que saber contar a história da prenda então não adianta querer abrir horizontes viajar ir para outros lugares se a gente não sabe dar valor porque é nosso porque é da nossa terra então eu acredito que isso é essencial saber dar valor saber reconhecer saber a história do meu estado saber do meu lugar da minha terra e amar o meu chão porque se eu souber reconhecer e se eu souber ter respeito pela minha entidade aí eu vou poder sair para conhecer todo mundo porque aí eu vou saber dizer eu vim do Rio Grande do Sul eu vim do berço do meu estado e eu sei o que é a tradição essa Caroline Lemos primeira prenda ou a prenda do estado do Rio Grande do Sul categoria adulta ela é a prenda do nosso estado que recebeu agora esse prendado em Santa Maria no mês de maio Caroline e o coração da Caroline Lemos tem espaço tem templo como é que fica em relação a amizades amizades não precisa perguntar se a pouco tem mil e poucos amigos no facebook estou falando o coração apaixonado da Caroline tem espaço para um relacionamento para um namorado para um amigo que mais chegado existe existe esse espaço ainda se alguém tiver coragem de acompanhar uma prenda que vai viajar por todo o Rio Grande do Sul peraí existe um espaço ainda esse espaço não foi ocupado não está sendo ocupado está sendo ocupado até o momento não e até eu converso bastante isso com os meus pais porque na verdade o momento que eu estou vivendo agora é um momento maravilhoso e turbulento mas um momento teu também sim um momento meu em que eu tenho compromissos desde que eu voltei da Ciranda eu ainda não consegui parar um final de semana na minha cidade para comemorar com os meus amigos tua cidade recebeu de braços abertos fizeram carreatos como é que foi conta pra nós como é que foi quando a primeira prenda do estado chegou na sua cidade sede bom a minha cidade ela é pequena está muito inflada em relação tem muitas pessoas morando lá mas é uma cidade pequena pessoas de fora né por causa do progresso muita muita pessoa de fora está vindo pessoal de Minas Gerais São Paulo Bahia Rio de Janeiro tem vindo gente de todos os cantos do nosso Brasil mas é uma cidade pequena uma cidade portuária que não é uma ilha por um pequeno pedaço de terra que escapou de não ser uma ilha porque é uma entrada pra dentro do mar a cidade é pra dentro pra dentro da Lagoa dos Patos Rio Grande eu não conheço Rio Grande é uma entrada pra dentro do mar Rio Grande é Rio Grande tem a saída da Laguna dos Patos pra pra o oceano e Rio Grande fica por ali então Rio Grande é uma entrada de terra é exatamente é um cumpridinho pra dentro da Lagoa dos Patos e com essa questão do estaleiro está vindo gente de fora de todos os cantos por ser uma cidade pequena domingo a cidade vira fantasma porque vai todo mundo pra casa e é uma cidade assim eu posso dizer que a cidade tem três pontos principais que é o centro depois e lá na outra ponta tem o cassino e entre o centro e o cassino o banheiro do cassino tem o bauneário do cassino o bauneário do cassino e tem tem bairros tem estrada tem bastante tem inclusive o trevo que leva pros outros municípios e até a gente brinca que ninguém passa por Rio Grande as pessoas vão a Rio Grande porque não tem como passar tem como passar e o município quando ficou sabendo em seguida já entraram em contato com o pessoal que me ajudou inclusive uma das pessoas que foi essenciais não querendo entrar no meio político mas eu tenho que citar o nome dessa pessoa que é o vereador Tiaguinho que a minha mãe diz pra ele que quando eu não era nada dentro do movimento ele já estava do meu lado me ajudando e fazendo e aí o Tiaguinho já entraram já entraram em contato com o Tiaguinho com o prefeito da cidade o Alexandre te acolheu também com toda a polpa me acolheram com tudo que foi possível naquele momento porque nem a cidade esperava ninguém esperava isso e aí mas fui recebida com o caminhão dos bombeiros entrei no município no caminhão dos bombeiros que maravilha com a bandeira do meu CTG aberta pra todo mundo ver a minha entidade mãe que eu tenho um orgulho enorme de representar e entrei no caminhão dos bombeiros fui recebida na prefeitura inclusive vai haver um cerimonial na prefeitura agora com o recebimento de um certificado de um reconhecimento pelas mãos do prefeito maravilha e depois disso fui até o cassino e aí claro no cassino no inverno como o cassino é um balneário pequeno tinha muita gente na rua no cassino é bem movimentado no inverno no inverno porque tem uma avenida principal e o pessoal adora tomar chimarrão no cassino e eu tenho que dizer que é uma maravilha e tomar chimarrão na praia então que propaganda Rio Grande nossa tem que fazer imagina é a maior praia em extensão do mundo é verdade isso muitos nossos espectadores já sabem mas toda essa beleza de Rio Grande pra nós tava sendo só a prenda do estado por enquanto a minha cidade tá de braços abertos pra receber todo mundo que quiser conhecer que quiser ir lá na minha cidade de Porto na minha cidade que é pequena mas que é enorme pra nós dentro do nosso coração todo mundo que quiser conhecer que quiser ir lá tá o convite feito e claro que no ano que vem maio do ano que vem espero todo o movimento todos os tradicionalistas que vão comemorar os 45 anos da ciranda junto com a gente lá na minha cidade que pela primeira vez vai receber esse evento grande e maravilhoso do nosso movimento eu digo que é um dos eventos mais bonitos que tem dentro do movimento é a ciranda de prendas Caroline me diz uma coisa é é tu já recebeu tu falaste que vai a prefeitura de de Rio Grande vai te fazer uma homenagem especial pra ti lá na câmera de vereadores do município mas aqui na assembleia tu recebeste um prêmio como é que foi conta pra nós conta pros nossos telespectadores como é que foi que prêmio esse que tu recebeu agora durante essa semana tu e as demais prendas sim nessa terça-feira as prendas e peões do Rio Grande do Sul da nossa gestão 2014 e 2015 foram homenageados com a medalha da 53ª legislatura que foi uma proposição do deputado Gilmar Sossela presidente da nossa assembleia legislativa do estado e nós fomos todos convidados a receber essa medalha pela primeira vez nunca as prendas e peões do estado haviam recebido essa homenagem a gestão de vocês foi a primeira? nossa gestão foi a primeira no caso a receber a medalha outros anos já foi feita homenagem para as prendas e peões mas a medalha da 53ª legislatura foi a primeira vez e foi um momento ímpar um momento muito especial nós fomos recepcionados de uma forma maravilhosa dentro da assembleia que estava de braços abertos e nos recebeu foi uma festa linda com os nossos pais estavam presentes representantes dos municípios das secretarias representantes das regiões das entidades tradicionalistas todos estiveram presentes e foi um momento ímpar porque é um reconhecimento muito grande ao nosso trabalho uma valorização a tudo que a gente faz uma valorização ao nosso movimento e algo que engrandece também o nosso nosso trabalho o nosso compromisso aumenta a responsabilidade aumenta a nossa responsabilidade perante não só o movimento mas perante também aos órgãos públicos do nosso estado e sabemos também que durante a abertura do acampamento extraordinário de porto alegre tu foste agraciada em as cheiras bandeiras do brasil onde foram as cheiras as 16 bandeiras dos países que participam aqui em porto alegre no beira rio assim como do dtg lenço colorado tricolor dos pampas tu foste agraciada em as cheiras bandeiras do brasil onde toda a imprensa gaúcha estava presente aqui isso na minha ótica é mais um presente é mais uma coisa que a caroline também não imaginava que ia ser tão de tanta ênfase trada as prendas com certeza foi mais um momento ímpar né porque não é toda hora que a gente tem oportunidade de assistir a bandeira do nosso país e num evento como esse e na abertura de uma copa do mundo do nosso estado e tenho que dizer que os jogos vão ser no estádio do meu time do coração ela é colorada telespectador ela é colorada não tenho problema nenhum com gremistas pelo contrário tenho vários amigos gremistas mas o internacional está no meu coração e sou apaixonada por futebol e pra mim a copa do mundo ter jogos aqui na capital de todos os gaúchos no nosso estado é um momento muito especial é um momento também muito especial pro nosso movimento afinal de contas a última copa do mundo aqui no Brasil foi em 1950 quando o movimento estava a recém se estruturando porque não imaginaríamos que anos depois estaríamos aqui nunca e até conversávamos bastante sobre isso durante a minha preparação porque o movimento se iniciou em 1947 com a função do grupo dos oito 48 isso 47 foi o início e aí naquela época de 50 estávamos começando hoje nós somos o maior movimento cultural organizado do mundo e temos a oportunidade de mostrar a nossa cultura pra todo o planeta terra pra todo mundo daqui mesmo do nosso palco do nosso chão que é coisa mais linda do que isso poder mostrar nossa tradição pra todas as pessoas de todos os países aqui da nossa terra e hoje com um movimento tradicionalista bem estruturado muito conhecido muitos maiores do mundo então é muito especial temos que dar valor a esse momento é um momento de um grande cunho né muito que tem que ser muito reconhecido dentro do nosso estado porque mais de 50 anos que a copa do mundo não vinha pra cá e agora vamos ganhar né por favor né temos tomara eu também mais uma frustração que eu só vi o Brasil ganhar em 2002 que maravilha eu já vi Caroline Lemos nós estamos no brete final do nosso programa Voz da Tradição e eu gostaria de pedir que tu fizesse as tuas considerações para encerrarmos finais não para encerrarmos esse programa Voz da Tradição bom eu quero aqui então agradecer a todos que assistiram até esse momento agradecer o convite para estar aqui dando essa entrevista deixar meu agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui que não foram poucas agradecer a Deus que me deu a oportunidade de hoje ser prenda de ter nascido gaúcha e de agora ser prenda do Rio Grande do Sul e dizer para todos que nos assistem que sonhem que corram atrás dos seus sonhos e que quando estiverem a ponto de desistir procurem algo que faça com que vocês continuem acreditando porque sonhar é bom mas realizar os nossos sonhos e sonhar junto com os amigos e com outras pessoas gente é melhor ainda porque quando a gente realiza um sonho é bom mas ver a felicidade das outras pessoas por terem trabalhado junto com a gente para realizar esse sonho é maior ainda muito obrigado Caroline Lemos com o oferecimento da TecniSan a solução em meio ambiente é só acessar www.banheiroquímico.net e tu conhece toda a linha de material da TecniSan e esses móveis que estamos usando aqui no estúdio de hoje da entrevista da nossa prenda do estado é do artesanato Morungava especialista em móveis e acessórios rústicos esse foi mais um programa Voz da Tradição diretamente de Porto Alegre para a nossa TV Tradição a cultura gaúcha para todo mundo ver muito obrigado pela audiência dos senhores e prometemos voltar numa próxima com mais uma grande entrevista muito obrigado Caroline e que tu sejas tão feliz quanto está sendo até o presente momento